Bom dia a todos! Os alunos do oitavo e nono ano apresentaram uma peça muda, que fala de uma jovem que foi criada para ser feliz, para amar a vida, as pessoas, as obras do seu Criador, para ser uma pessoa de bem. Mas algumas situações, algumas escolhas a tiraram deste propósito. No entanto, ela é resgatada, se arrepende e volta ao propósito para qual ela foi criada. Espero que vocês gostem da peça! E aí Amém. 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 Amém.